Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, terça-feira eu fiz um vídeo aí falando sobre o que aconteceu porque não foi lançado o Open Core versão 1.0.0 ou versão 1 ou versão 100, aí depende, não sei como vocês acham que vai ser chamado essa versão, né? Na teoria é a versão 1, né? Porque assim, geralmente não chama versão 1.0.0, igual assim, o Mac OS 14, a gente fala, sai o Mac OS 14, aí depois quando sai o Mac OS 14.1, a gente fala, sai a versão 14.1, aí depois sai a versão 1, 14.1.1, aí a gente fala, teoricamente essa é a versão 1.0, a gente pode falar 1.0, a gente pode falar a versão 1, né? Mas aí eu quero aí que vocês me ajudem, qual que é o nome dessa versão do Open Core aí que ficou agora, né? Geralmente fala que depois de 100, porque já é uma versão oficial, mas não tem nada disso, na verdade aqui os numerozinhos estão correndo, né? Então a próxima versão bem provável que vai ser a 1.0.1, né? É assim, bem provável que vai ser essa aí a versão, né? Bom pessoal, saiu a versão aí, já atualizei, né? Saiu hoje, quinta-feira, sai um pouquinho mais cedo, né? Atualizei a máquina aqui, tá tudo funcionando perfeitamente. Sim, não tem grandes, grandes mudanças, por exemplo, que no meu caso falo, nossa, eu preciso atualizar por causa disso, daqui ou daqui lá. Não, assim, saiu aí, foi atualizado, né? Como vocês conseguem ver, já estou usando aqui a versão 1.0.0, ou a versão 1, ou a versão, aí vocês escolhem como vocês querem chamar, né? Aqui no meu Hackintosh principal, né? Minha maquininha de décima geração, que eu rodo aqui com uma RX 6600 XT, beleza? Beleza? Estão usando aí, aí, esse Mi Music iMac, tá tudo funcionando perfeitamente, o Wi-Fi tá no ar, Bluetooth, tá tudo funcionando, não mudou nada, só coloquei, reiniciei a máquina e tudo funcionou aí perfeitamente, né? Bom pessoal, então tá aqui, né? Vocês conseguem ver, né? Estou certinho todas as informações, meu computador, né? Está aqui tudo certinho, né? Então tá tudo atualizado aí, estou usando a versão do macOS Sonoma 14.4.1, a última versão no dia de hoje, beleza? Então pessoal, vou mostrar aí para vocês o que tem de novo nessa versão, depois vou mostrar como passo a passo que eu faço para atualizar, é igual o do mês passado, que do mês anterior está super simples, né? Como fala, melzinho na chupeta, né? O piece of cake, né? Sei lá, como vocês podem falar, é super simples aí, é só a gente, com alguns cliques ali, a gente atualiza no Okat, né? Tá super simples mesmo atualizar, beleza? Vamos dar uma olhada aí nos release notes aí, do que que foi, que que saiu aí nessa release aí do OpenCore, beleza? Bom pessoal, se a gente ver, né? O que que foi a release planning, o que que foi lançado dessa vez? Então, saiu o OpenCore, Apple LC, acho que as principais, né? É, hibernate fix-up, voodoo input e mais dois itens aqui que são mais auxiliares, né? A gente consegue ver, né? Que aquele dia eu mostrei para vocês que a gente tinha mais isho, né? Eles falaram que era para postergar duas semanas, né? A gente viu também no outro vídeo que eu já tinha feito um pull request, né? E o Vitch, né? Falou se estava tudo bem, né? Que já poderia fazer o release, né? E perguntou para alguém aqui, para essa pessoa, e pegaram lá e fizeram o release, beleza? A gente estava tendo esse problema aqui, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que ele foi corrigido, né? Três dias atrás, beleza? Então, o que a gente teve aqui? Então, esse é o release notes aí do OpenCore, né? A gente teve diversos ajustes, assim, mas nada que eu posso falar de importante para vocês, né? Sempre eles atualizam essa questão de SMBIOS e versão, né? De FIMUR, né? E teve alguns ajustes aqui, nada que eu possa listar, assim, de algo importante aí para a gente, né? Então, assim, teve alguns ajustes, né? Nada tão importante aí para a gente do Rector. Pô, essa versão aí tem que atualizar mesmo por causa disso, né? Então, aqui, vocês podem ler, tem na descrição aí o endereço para chegar aqui, né? Como sempre, a gente teve o Apple LC, que, na verdade, adicionaram alguns layouts aí. Se você tem alguma dessas máquinas aqui que eles citam, né? Você pode estar beneficiando dessa versão. Se não, assim, o único benefício no mais é isso. Foram adicionados layouts, né? Como aqui, ó, o Lenovo X1 Tablet Terceira Geração, beleza? É, adicionaram o layout para essa máquina. Então, aqui, adicionaram novos layouts aí para algumas máquinas. A gente tem aqui o hibernate fix-up, então tem um auto-invernate, make-up e tal. Fizeram um ajuste aqui nessa cast, né? E, por último, aqui, assim, a voodoo input também, adicionaram, add palm barra invalid finger type. Beleza, isso que adicionaram aqui, né? Esse aí foi os ajustes desse mês, né? Bom, pessoal, vamos mostrar rapidinho para vocês como eu faço para atualizar. Assim, é cinco cliques ali e a gente atualiza essa versão. Está super simples demais para fazer a atualização, beleza? Até que eu não quero nem deixar esse vídeo longo. Então, beleza, é isso aí, pessoal. Vamos lá fazer a atualização. Só, pessoal, acabei não mostrando, né? Mas para fazer a atualização, eu uso o C, Auxiliar Tools, né? A ferramentinha que eu mostro em todos os vídeos, né? Faz tempo até que ela não é atualizada. Então, assim, a ferramenta é bem consistente mesmo, né? É só para a gente baixar ela, né? Vem aqui nesse git que está na descrição, né? A gente vai vir em releases e vai baixar aqui, ó. Ocat Mac, beleza? É só baixar aqui. E aí eu recomendo sempre que eu crio uma pastinha ali no desktop, copie ele para dentro. Sempre mantém ele lá, né? Então, é só baixar esse DMG aqui que já está perfeitinho, né? Só abre ele e arrasta ele para qualquer lugar que já vai estar funcionando. Bom, pessoal, o processo que eu faço sempre, sempre que eu mostro para vocês, né? Eu sempre deixo uma pastinha aqui no meu desktop. É assim que eu faço, né? É mais atualizar o OpenCore. Aqui eu deixo algumas ferramentas, né? O Rekin Tool para ver se depois que eu atualizei, né? Mudou a versão, né? O SP Montpro sempre para abrir e-files. Até o próprio C-Auxiliar Tools abre, né? Mas assim, eu sempre usei ele, então eu continuo usando, né? Mas nem precisaria. E aqui eu deixo o C-Auxiliar Tools, né? Então deixei nessa pastinha. E aqui eu vou pegar a e-fi e jogar aqui. Aqui eu já deixei a e-fi antiga porque a minha já está atualizada, né? Mas basicamente a gente, para fazer o processo, a gente vem aqui. Olha o SP Montpro. O meu não sei por que ele não. Ultimamente ele não anda mais aparecendo o ícone, né? Mas ele fica aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Aí quando a gente aperta, ó, ele apareceu aqui. Aí o meu está nesse disco aqui, ó, XPG Game, né? Eu dou um Mount, dou um Open, né? Aí ele abre uma pastinha aqui com a e-fi. Eu vou pegar a e-fi e vou copiar aqui para o meu desktop. Copiar, beleza? E é super importante, pessoal. Depois que vocês façam isso, né? Para vocês terem certeza que estão pegando a e-fi certa, né? Vem aqui e dá um Amount aqui no disco, beleza? Então o disquinho está fechado aí. A gente já pode fechar aqui. Agora é só jogar o e-fi aqui. Então, beleza. A gente já garante que está tudo certo. Agora a gente abre o auxiliar tools, né? Ele sempre abre aqui na outra tela, né? E agora a gente vem aqui na e-fi que a gente quer atualizar. E abre ela aqui e-fi. Dentro de ou-si tem config. Aí eu arrasto para cá. Ele já vai abrir aqui, tá vendo? Esse daqui está no meu OpenCore 0.9.9, beleza? Então, assim, está muito simples migrar nessa versão aqui. Então, a gente vai clicar aqui, ó, em Upgrade OpenCore Enquete. Beleza? Ele demora, às vezes, um pouquinho para abrir aqui. Beleza? No meu, ele sempre abre aqui do outro lado, né? É... O que eu faço agora? Eu vim aqui, ó... Clico nessa opção aqui, ó. Obter a última versão do OpenCore. Ó, beleza. Ele atualizou. Agora o OpenCore ficou novo. Aí, tá vendo? Aqui ele mudou. O OpenCore e-fi aqui. O que ficou vermelhinho é porque está divergente, né? Agora, o que eu vou fazer? Como eu já tinha baixado as Casts antes, ele já está falando que o OpenLC está diferente, ó. Mas, basicamente, para a gente baixar as Casts, né? Eu sempre recomendo aqui vir Select All, né? E clica aqui, ó. Check Casts for Update. Ele vai ver qual Casts sua. Às vezes pode ter alguma outra que está desatualizada. Ele vai lá baixar. Está baixando aqui, rapidão, né? Aqui, super simples. Ele vai buscar todas. Algumas vezes que demora um pouquinho, mas ele está baixando aí. Pronto, já foi, né? Então, aqui eu sugiro dar um Clear. Marco somente as que ficaram em vermelho, que realmente a gente precisa atualizar. Por exemplo, quando é notebook, eu não recomendo atualizar as dos Trackpad. Essas aí, é importante não atualizar elas. Mas, então, nesse caso, eu vou marcar essa aqui. E deixar aqui marcado todas. E vou dar aqui um Start Sync. Ó. Atualizado por 1.0.0. Nesse caso, como não tem nenhum ajuste de config, né? A validação aqui ficou ok, né? Ok, certinho. Nem precisa clicar no Save. Basicamente, é isso. Agora, o que a gente faz, né? O que é importante é a gente ter um pendrive de boot. A gente copia esse EFI 9 pelo pendrive de boot e faz boot por ele. Se tudo ficou ok, né? Depois vocês trocam a EFI no disco, né? Então, assim, se eu já testei ela, o que eu faria, né? Ah, testei no pendrive. Agora, abro de novo aqui o SPMount Pro. Vou dar a dica aí para vocês, né? Vem aqui, vou abrir lá meu disco que eu coloco, que é esse aqui, né? Download, Open. Tentar para cá. Vem aqui, apago essa EFI. Bom, pessoal, depois que apagou, surgiram que a gente vim aqui apagar a lixeira. Finder. A minha já está limpa, mas vocês já limpam, hein? E depois é só pegar a EFI e jogar para cá. E aí reinicia. E aí atualizou o disco quente mesmo de vocês. Por isso que eu sempre recomendo, primeiro, né? Fazer pelo disco de boot, né? Deu tudo certinho. Aí coloca no disco aí de vocês. O mesmo procedimento para colocar no disco de boot é o mesmo que eu fiz para colocar no disco agora. Então é importante vocês também terem um disco de boot. Bom, pessoal, é isso aí. Beleza? Comenta aí como vocês acham que deve chamar essa versão aí do OpenCore. Versão 1? Versão 1.0.0? Ou versão 100? Sei lá. Comentem aí. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho